Olá, eu sou o Jonathan Oliveira da DH Arteria Primitiva e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer pontas de flechas utilizando o vidro do fundo de garrafas. Eu resolvi fazer esse vídeo devido a grande dificuldade que se tem de encontrar materiais para lascamento aqui no Brasil. Como não são em todas as regiões que se encontram rochas como a Agatha ou Silex, o vidro acaba se tornando um excelente substituto. Bom pessoal, então o primeiro passo vai ser retirar o fundo dessa garrafa. Tem uma técnica que eu uso para tirar, que o fundo sai praticamente inteiro aqui da garrafa. Então o que eu vou fazer? Vou pegar uns pregos e colocar dentro da garrafa. Vou segurar aqui com o dedo e chacoalhar, segurar com o dedo para os pregos não saírem e vou chacoalhar. E o impacto desses pregos aqui no fundo da garrafa vai fazer com que ele se solte. Então é uma maneira fácil de você retirar o fundo da garrafa. Então eu vou colocar uns dois pregos, não precisa ser em pregos muito grandes. Vou chacoalhar, segurar aqui com o dedo e vou chacoalhar. Então tá aí ó, sai o fundo, praticamente somente o fundo inteiro da garrafa, certo? Então é isso aqui que a gente vai usar para fazer a ponta da flecha. Uma das desvantagens pessoal desse tipo de vidro é que geralmente, não é todas, mas geralmente as garrafas elas tem um fundo um pouco côncavo, né? Ela não é reto, ela não é retinha, olha. Ela tem um lado côncavo e um lado convexo. Isso dependendo aí do jeito que você fizer a ponta, a sua ponta vai ficar torta também, vai acompanhar essa sinuosidade aqui do fundo da garrafa. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar tirar essa concavidade aqui do fundo da garrafa, deixar isso aqui reto. A gente vai perder um pouco de material nas bordas, mas a gente vai aproveitar somente a parte plana, né? A parte reta. Não são todas as garrafas que tem o fundo assim, né? Se você conseguir encontrar uma que tem o fundo reto, maravilha, melhor ainda. Você não vai precisar endireitar ela antes de começar mesmo o processo de confecção da ponta. Mas geralmente as garrafas elas tem o fundo nesse formato. Então o que a gente vai fazer é... A garrafa ela tem esse formato aqui, ó. Formato meio côncavo, certo? Então é como se a parte de baixo aqui, ó, tivesse mais material. Então a gente vai tirar, vai retirar material dessa parte aqui de baixo, ó. Das bordas dessa parte de fora do fundo. Primeira coisa aqui que eu vou fazer é te retirar esse resto de borda que ficou aqui, ó. A gente vai eliminar esse resto de borda. Vou utilizar uma rocha, né? Uma pedra aí áspera como martelo, né? E vou golpear aqui, ó, nas bordas pra retirar esse resto de borda que ficou aqui no fundo. Pessoal, uma dica importante pra quem tá começando a fazer esse tipo de trabalho e vai trabalhar já com vidro, eu recomendo, né, aí pros iniciantes usar um óculos de proteção e de preferência também usar uma luva, né? Se você ainda não tá muito familiarizado com a técnica. É pra evitar ferimento aí, né? Porque se vem um caco de vidro desse no olho, você pode causar um ferimento grave aí. Então usa um óculos de proteção ou um óculos normal mesmo, óculos de sol, pra evitar um acidente grave aí no olho, tá? Bom, então eu vou golpear aqui, ó, primeiro nessa direção aqui, ó, de fora pra dentro do fundo. Pra retirar é só eliminar essa bordinha que ficou aqui, ó. Então eu eliminei a borda, agora eu vou tentar endireitar ela, ó. Vocês estão vendo, ó, que dá pra ver bem agora como ela é torta, ó, certo? Ela tem bem uma concavidade aqui no lado de fora, né? Bem, bem torta. Então eu vou tentar retirar essa concavidade aí, vou eliminar essa borda aqui. Então como é que eu vou fazer? Como eu disse, ó, vou eliminar da parte de baixo aqui, né? Que é a parte que, vamos dizer assim, tem mais material, por isso que forma essa concavidade. Então, vou dar uma raspada aqui pra ajeitar o ângulo. Pra quem ainda não entende essa técnica de lascamento, essa questão de ângulo, dar uma olhada aí no canal, que eu tenho vários vídeos anteriores, é, falando sobre isso, sobre a técnica de lascamento, certo? Com rochas, mas é a mesma que eu vou utilizar aqui com vidro. Pra você entender um pouco mais aí sobre plataformas e ângulo pra golpear e tirar a lasca. Então, ó, vou tentar explicar o máximo possível aqui nesse vídeo, mas se ficar alguma dúvida aí, você pode fazer nos comentários ou dar uma consultada nos vídeos anteriores aí, que eu explico melhor. Então, aqui, ó, eu tenho uma plataforma pra me engolpear, né? Com ângulo de mais ou menos 90 graus. Pra me engolpear e vou retirar essa lasca aqui, ó, essa parte de baixo aqui, ó. Eliminei essa primeira parte de baixo. E assim eu vou continuando em toda a borda do fundo. Ó, vou retirar. Então, essa parte aqui, ó, que tá alta, que é o que forma a concavidade do fundo da garrafa, certo? Eu vou continuando, vou contornar toda a borda desse jeito, fazendo isso, fazendo esse processo. Então, pessoal, eu dei uma volta, né? Fazendo isso, tirando as lascas, ó. Eu tirei lascas já quase alcançando o meio do fundo, certo? Ó, já tenho aqui essa parte aqui, ó, praticamente já quase plana essa superfície. Agora, eu vou, eu vou dar mais uma volta tirando lascas do mesmo jeito, do mesmo modo, porque ainda tem algumas partes aqui, ó, que ainda tem um pouco, tá, ainda não tá totalmente retinha, né? Não tá, não tá bem plano ainda. Então, eu vou dar mais uma volta retirando lascas desse jeito aqui, ó, pra deixar o mais reto possível aqui, né? Essa parte aqui de baixo aqui, ó, certo? É, eu comecei, então, trabalhando com a rocha, né? Pra tirar as lascas mais grosseiras e agora eu vou passar pra um percurtor macio, né? No caso aqui, o chifre de cervo. Se você não tiver o chifre de cervo, né, como eu já disse aí em vídeos anteriores, você pode utilizar um osso duro ou uma madeira bem dura também vai servir. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só que eu vou usar o chifre de cervo como martelo. Então, vou ajeitar aqui os ângulos, ó, com a pedra áspera, né, dar uma raspadinha. Ajeitar o ângulo aqui de 90 graus, né, pra mim retirar as lascas eu tenho que golpear em um ângulo mais próximo possível de 90 graus, pra retirar a lasca mais comprida possível. Então, eu retirei aqui mais umas lasquinhas, ó, pequenininhas, não sei se vai dar pra ver aí no vídeo. Ó, pessoal, agora eu tenho, então, essa superfície aqui, ó, parte de fora do fundo, já bem retinho, né? Ó, agora eu vou endireitar um pouco aqui essa parte de cima. Mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer do outro lado, né, vou fazer desse lado aqui agora, vou golpear nessa direção. É, tava trabalhando assim, certo, retirando flocos aqui pra baixo, agora eu vou retirar, vou virar a peça, vou fazer esse trabalho aqui. Do mesmo modo que eu tava fazendo antes, eu vou ajeitar aqui o ângulo, pra mim conseguir golpear um ângulo mais próximo possível de 90 graus. E, ó, quanto mais próximo possível o ângulo de 90 graus, eu vou conseguir tirar lascas maiores como essa, ó. Certo? Eu não posso golpear assim, eu tenho que golpear o mais próximo assim. Certo? Tenho que criar um ângulo aqui de 90 graus, pra mim conseguir golpear nessa direção, e a onda de choque se espalhar o mais longe possível, e eu conseguir tirar uma lasca grande, assim, ó. Uma lasca que atinja pelo menos a metade aqui da peça. E assim eu vou continuar fazendo pela peça inteira aqui. E assim eu vou continuar fazendo E assim eu vou continuar fazendo E assim eu vou continuar fazendo Então eu já tenho aqui, ó, a pré-forma da minha ponta já quase aí definida. Eu ainda vou tirar um pouco mais de lasca nessa face aqui. E nessa aqui também eu tenho que tirar mais um pouco, ó, que ainda ficou uma parte lisa aqui do fundo. Então eu vou continuar o mesmo trabalho que eu tava fazendo, né, vou ajeitar os ângulos e golpear. Agora eu vou utilizar um martelinho um pouco mais fino, né, outro martelinho de shift serve, só que um pouquinho menor, mais leve, pra fazer um trabalho mais delicado. Então a mesma coisa que eu tava fazendo antes, só que agora eu já vou dando uma forma mais definida da minha ponta. Então eu vou retirar mais material aqui, ó, dessa extremidade, afinar essa extremidade aqui, né, e dando mais, já mais ou menos aí a forma da ponta. Tchau, 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 tchau. Ó, pessoal, então agora a minha peça tá assim. E a partir disso, eu vou começar a trabalhar com o lascador, certo? Com o lascador por pressão, certo? Onde eu vou exercer pressão pra poder tirar as lascas. E já vou dando aqui a minha forma final da ponta, certo? Então o lascador que eu tô utilizando aqui, ó, é um com ponta de metal, mas pode ser com ponta de osso, ponta de cobre, que é um metal mais macio. Vou tá fazendo também a mesma técnica com a pedra áspera pra ajeitar os ângulos, que da mesma forma que eu uso o martelo pra golpear, eu tenho que golpear num ângulo mais próximo de 90 graus, pra tirar a lasca, eu também vou utilizar essa técnica. Eu vou tá prendendo o lascador num ângulo mais próximo de 90 graus e vou exercer pressão pra poder tirar as lascas aqui da minha peça, certo? Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Ó pessoal, aqui eu tenho a ponta então já quase pronta. Só falta fazer as chanfraduras aqui então. Vamos fazer umas duas reentrances aqui, as chanfraduras, onde vai ser encaixado a haste, né? Para fazer a amarração da haste na ponta. Então eu vou utilizar o mesmo lascador para fazer essas chanfraduras. Então eu vou fazendo da seguinte forma, aqui ó. Vou fazendo como se fosse um zigue-zague, virando a peça, certo ó. Vou retirando a lasca e viro ela de um lado. Aí viro do outro lado. Viro. E assim eu vou fazendo. Até eu conseguir mais ou menos aqui, um meio centímetro mais ou menos, é o suficiente. Senão você corre o risco de quebrar a peça inteira depois de pronta, né? Certo, ó. Um lado tá feito. Vou fazer o outro lado agora. Certo. Bom pessoal, então aqui eu tenho uma ponta pronta para ser colocada na haste. É uma ponta feita com vidro de fundo de garrafa, através da técnica de lascamento. Essa é uma ponta totalmente funcional, tá? E que pode ser usada aí para caça de animais pequenos a médios. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Eu espero que vocês tenham gostado e obrigado por assistir. Eu espero que vocês tenham gostado.